Hey meninos e meninas, beleza? Tiago aqui E sejam bem-vindos a mais um vídeo Valeu pelos dois inscritos Eu não sei Bimba 15 inscritos Isso é muito massa Eu to aqui na casa da minha madrinha É um vlog muito curto Então eu acho que é só isso Valeu, falou e fui